Não, homem, você quer ir quanto agora? Será que tem isso, Jair? Com sério. Você aumentou 5 pontos, Jair? Nós tinha que ganhar, homem, se fosse assim. Quem amou? Aqui começou, velho. O fim foi 14 e... Por isso não vai a dor, velho. 5 anos vai a dor, Jair. Nós fez dois putos. 5 anos vai a dor, Jair. Nós fez 17 anos. Hoje é esse cara, vai comigo, vai comigo. 5 anos vai a dor, Jair. 5 anos vai a dor, Jair. 5 anos vai a dor, Jair. 5 anos vai. A bola não pula a sua cabeça. É, a pieta é pequena. É, a pieta é pequena. Ô, gente, sai do mar, é muito jarabe. Você vai para a muda ali. Nem toquei a bola sem correr. Eu já falei assim, quando a bola volta, ele derrubou muito a água. E a bola, eu já sei. Está por dentro? É. Não, eu já fiz creio, eu já fico aalu. Mas isso dá, eu já fico. No, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Muito obrigado. Meu nome é Jesus. Eu já estou sem café, amanhã. só sei que eu vou x1 x1 não, quero x1 só vou x1, cara com cara com o cara com o cara com o cara de guerra, quero, não vai x1 só sei que você ganha x1 vai ter ganho x1 o chico parceiro você não falou que ia de mim, bora x1 ou tá com medo? 12 e 11 não era nem 12 era 13 agora está 13 ela não estava 11 aí foi um ponto do do Pablo ali foi um ponto do Galeguinho 13 e 11 e aí e aí e aí try on derrubu nós vamos lá eu amo 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 eu amo